A senhora te passou? É, que legal. Então... Eu fiquei fazendo uma onda com ela. Minha caneta bebecíssima. Ai, começou mesmo. Como é triste. E eu tava na cama. 38 de febre. Tava na cama. E eu também não estive na cama. Contact. 48 anos de tradição e qualidade informa. Dentro de 8 segundos, Paulista 900. Tá bonito! O quê? A minha barriga vazia Espero dar você doente Em minha mesa Muito bom Uma força cheia de Luzados E o carnaval com muita paz no coração De amor E morar feliz Essa é a vida que eu sei E morar feliz Essa é a vida que eu sei E eu vou, meu povo Vamos, meu povo Democracia é participar É bonito 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 Como toda grande estrela Ela sabe se fazer esperar Aliás, no domingo de carnaval de 87 A futura estrela Saiu de casa Atrasada Como sempre Chegou com duas horas Atraso ao sambódromo Estacionou o carro Longe E teve que correr Dois quilômetros Até chegar A concentração de caprichosos De pilares Super nervosa Ela se colocou na frente Da bateria de caprichosos E estava suando A roupa toda Meio colando Ela teve uma intuição Genial Retirou a parte de cima Da fantasia Que era de tecido transparente E ficou com seis amostras Com esse gesto sábio Ela começava a viver O sonho hollywoodiano Do sucesso súbito Surgindo como um símbolo sexual Instantâneo no Brasil Vocês já sabem De quem eu estou falando? E como eu disse Ela está atrasada É a primeira vez Que acontece isso No Paulista 900 O convidado Está no aeroporto Chegando E a gente está aqui No estúdio Se preparando Para receber a luma de Oliveira A chuva O Rio de Janeiro O teto Aquela história Vocês têm paciência De esperar? Eu tenho Eu estou aqui Com uma amiga minha Que eu morria De vontade de entrevistar Ela passou aqui Eu agarrei E ela está aqui Não é a luma de Oliveira Mas é quase Astrid Fontenelle Eu cortei os cabelos É por isso Está com uma corote Disfarçada no sambódromo Você diz que jornalista Não pode fazer essas coisas Dizem que a gente não pode Quer dizer que aquela imagem Que a gente estava vendo Era Sem sambar Sabe sambar Sambódromo Soneguinha Eu falo tanto que eu sou neguinha Você é super carioca Na verdade De verdade De verdade Aliás, eu podia responder Um moço que ligou Para aqui de manhã Perguntando por que Que eu como jornalista Falava com sotaque carioca Uai, como jornalista Tem jornalista no Rio também Eu sou gente Eu sou gente Sou carioca Como é que é essa coisa de São Paulo Para você Vou contar É para contar É para contar Eu moro aqui Há dez anos Acho que eu falo aqui Que eu moro aqui há dez anos Acho que eu já moro há uns onze Doze Um dia vim Porque eu era uma menina Muito travessa no Rio de Janeiro Só ia à praia Como toda boa carioca No PIR se reúne a turma da pesada Eu ficava ali Aí eu vim Com a mamãe Nunca mais quis voltar E não quero Jura? De juro Tomou juízo em São Paulo? Tomei juízo Comecei a estudar aqui Me apaixonei Por isso que a gente faz De fato tem um mosquitinho Não tem um mosquitinho aqui De televisão? Tem Gruda Nunca mais desgruda Pica É pior do que dengue É verdade Aí fiquei Agora Carnaval A gente está falando da Luma Daqui a pouco Chega aí a Luma de Oliveira A gente está esperando Que ela chegue Pelo menos Faz pica Então Você tem essa coisa de carnaval De gostar de carnaval Já sambou na avenida Já se fantasiou Já fez Só que a tua escola Na avenida não Na avenida nunca Mas é uma grande vontade Não porque O sambódromo Até é recente Quando aconteceu o sambódromo Eu estava já aqui em São Paulo E é muito complicado É até muito caro Você sair numa escola Com uma fantasia legal Esse ano Tinha fantasia Mas as fantasias mais baratas Eram 25 mil cruzados Então ficava É barra O povo está morrendo de rir Está engraçadíssimo Colocou o estúdio O estúdio aqui do Palmeiras Está entupido De gente Todo mundo esperando A Luma de Oliveira Aí eles entram E vem a Astrid Aqui dando entrevista E fala Mas o que é isso? O que aconteceu? Gente, a Luma A Luma A Luma Fontenelle A Luma Fontenelle A gente faz de tudo Nessa profissão Aqui a gente Nada fica a dever Não é? Mas você contava Que é caro E o sambódromo É caro E é complicado Eu moro aqui Esse negócio de ser jornalista Quando você estava lá Era super sapeca Nem assim Não, aí eu viajava muito Eu gostava mais É de carnaval na Bahia Em Olinda Ah, é? É, adoro carnaval de rua Atrás do trio elétrico Atrás do trio elétrico Prevando Não morro Só não vai quem já morreu Eu não morri E vou E vou Acho que adoraria Passar carnaval na Bahia De novo agora Nessas ondas de lambadas Ai, vai lá Vai lá Você não está numa campanha Do Pelourinho aí? Você que voltou Vai ser seu primeiro carnaval agora Quem sabe a gente não vai Não é? Seu primeiro carnaval no Brasil Vamos passar carnaval no Pelourinho? Não era outro Ah, que demais Que demais Só se o Hugo for Escuta, vamos aproveitar E falar da convidada de hoje Que ainda não chegou, gente Como eu disse pra vocês As grandes estrelas Se fazem esperar O que você acha da Luma de Oliveira? É meio unanimidade nacional Ela é linda, né? Ela é linda Esse carnaval que a gente viu Foi o primeiro carnaval dela Quando ela Teve o segundo Que foi o do ano passado Que ela cobriu os seios Com purpurina É, eu vi Exatamente Estava tão lindo Capa de tudo, né? Capa de tudo Pois é Você conhece a Luma pessoalmente? Nunca vi pessoalmente E tem aquela expectativa toda, né? Será que ela é baixinha? Será que ela é magrinha? Não, ela tem 1,75m de altura Olha, eu tenho aqui Todas as medidas da Luma de Oliveira Pra quem quer saber Gente, eu perdi a matéria Agora que tá ótimo Mas a mulher é linda, viu? Vamos olhar a manchete inteira Não custa nada, né? Manchete, olha aqui Ver a manchete velha é bom, né? Eu tenho umas antiquíssimas É que nem consultório de dentista Só tem veja velha E manchete velha Amiga e manchete velha Isso Gente, eu acho que foi um grande lance De marketing dela Na coisa Tirou o peito Apareceu na Rede Globo Um segundo Mas olha Nunca mais saiu da história Mas essa coisa de peito Todo mundo já tinha tirado É que ela tem um lance Eu acho que a Luma tem um lance Que é o seguinte Ela tem uma coisa muito saudável E muito espontânea na nudez dela Porque a Monique, por exemplo Que é uma mulher linda Linda E que também desfila no ar Milhares de anos Mais do que a Luma Pelo menos A Monique tem uma coisa Mais malandra Mais maliciosa Que eu também acho bonita É Mas que a Luma não tem Eu acho que a Luma tem uma coisa Assim meio de natural Uma coisa de mais pureza Você não acha que é um pouco por aí Pode ser por aí A Monique agride as pessoas É, isso Não a mim Eu adoro ela Não a mim também Eu acho que ela linda Mas ela tem uma coisa assim Mais sexo E a Luma é mais menina E a Luma tem uma coisa Meio ingênua Que eu acho que os rapazes Quando ouvem a gente dizer isso Falaram Você está louca Que ingênua coisa nenhuma Mas eu acho Que tem uma coisa assim Mais natural Você concorda, Hugo? Não Hugo não concorda Eles não concordaram muito Você concorda? Ele concorda O Rogério concorda Concorda Eu acho que tem um pouco disso As pessoas devem estar achando um absurdo Ficar vendo eu e a Astrid Aqui nesse papo Vamos pôr imagem da Luma? Então vamos Imagem da Luma no ar Enquanto a gente espera que ela chegue Enfim, fazer o quê? É Tá bonito O quê? A minha barriga vazia Espero dar constituinte Em minha mesa Muito bom Uma força cheia de luzados E o carnaval com muita voz no coração Tem que morrer Vim Vim Essa é a vida que eu sei E ela é bom Eu fui Vamos, meu povo Demorquecia é participar É bonito Tá aí Estamos de volta com a Luma de Oliveira Esperando a Luma de Oliveira Esperando Godô Esperando Godô Aquela coisa Vamos ficar aqui esperando Godô e a ponte aérea Agora A ponte aérea Ela tá chegando Ela saiu no avião da 7h30 do Rio de Janeiro Uma moça otimista Entendeu? Que sabe que aqui no Brasil As coisas funcionam Saiu a 7h30 Tá chegando Tem uma pergunta pra Astrid Antes posso fazer? Vamos lá O Fauzel Cadre Quer saber Astrid Se você já fez outros trabalhos Pra televisão Eu comecei na televisão aqui Como repórter da TV Gazeta Aí agora Depois de ter saído Voltado fazendo TV Mix Eu dei uma canja lá na TV Globo E fiz o Hollywood Rock O Rock em Rio Hollywood Rock E apresentei o Hollywood Rock Ah, imagina O máximo Dirigida por uma pessoa brilhante Que era o Roberto Tauma E vendo O Ubi Forte Simple Head Ali no meu pé Paranamas de Sucesso E o Titãs E tá super feliz De vez em quando ela fala No TV Mix Eu adoro fazer esse programa Eu acho a maior gracinha Gente Comerciais Iluma de Oliveira E Astrid Fontenelle Fala de que mais vocês querem Que mais vocês querem Né? Já já Tchau 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 Onde você vai ser psicológica Me entenda Vamos ler as notícias O que? Onde você vai tão elegante Pus o chapéu belíssimo Eu vim aqui Eu pus o chapéu pra não Porque eu venho com o cabelo molhado De casa Então eu queria disfarçar Assim o frio Entendeu? Olha, parece a Arluna Aquela moça Não, mas que bandidinha Vem essa Arluna Não, esse povo é forrado Naquele dia o Gênero Mas eu não me achei Ah, o fim da picada O fim da picada Você tava com vontade de falar Pra você ver então É, amor Esse ele não avisou antes Ele sentou aqui E falou que ia sair É, eu vi O que que é isso? Fim da folga, né? No que? Mora outra tribo No domingo do parque Aparecem roqueiros saídos Dos filmes americanos Dos anos 50 Só que aqui Toca música Dança-se apenas Dança-se apenas E mais do que o jeito O que importa é o casaco De couro E a gomalina Tchau, tchau 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 Tchau, tchau